Nova NR33, já viu as novidades? A NR33 foi atualizada, mudança importante para o universo prevencionista. Vamos ver o que tem de novo? Seja muito bem-vindo, eu sou Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança, o canal das atualizações. No vídeo de hoje, quero ressaltar alguns itens importantes sobre a nova NR33. Ela acabou de sair do forno. O que vem de novo por aí? Mas antes de começar, quero ressaltar mais uma vez que esse conteúdo é ouro, então deixa seu like e compartilha com seu amigo prevencionista. E quando eu falo para compartilhar, pessoal, isso é sério. Às vezes, muitas pessoas têm dúvidas, mas não tem tempo para sentar e ler a norma. Por isso, nós estamos aqui. Bora entender o que temos de novo na NR33? Para quem não sabe, essa norma define diretrizes envolvendo segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. A nova redação da NR33 foi atualizada através da portaria 1690, de 15 de junho de 2022. Entre as várias atualizações, agora a norma tem no início o sumário, já direcionando cada item. Aqui já percebemos a inclusão do anexo 3 para tratar carga horária, periodicidade e conteúdo programático. O item campo de aplicação ficou mais completo. Percebi que o responsável técnico agora não é mais para cumprimento de toda a norma, mas sim de um item específico, o 33.3.2. Em relação às atribuições do empregador, houve alterações no texto e uma definição clara do que é a atribuição do responsável técnico. Gosto muito quando fica claro o que fazer a quem atribuir. Isso facilita nosso trabalho. Comenta para mim se você também acha que é bem mais tranquilo quando a norma deixa claro o que ela quer. Agora, essa aqui vai surpreender. Tá preparado? O vigia pode acompanhar as atividades de mais de um espaço confinado. Sim, prevencionistas. Mas tem critérios para que isso aconteça e será tema para um próximo vídeo. Outra novidade, atribuições para equipe de emergência. Agora, precisamos ter uma equipe preparada para salvamento e, inclusive, no anexo 3, tem carga horária específica para treinamentos da equipe de resgate. A NR33 foi toda atrelada à NR1, como já previsto. A forma de identificar o espaço confinado também ficou bem especificada no item 33.4.2. Agora, a PET, permissão de entrada e trabalho, poderá ser emitida por meio físico, como já de costume, ou por meio digital. Outra novidade é que ela agora pode ser prorrogada. Isso mesmo. Vou fazer um vídeo só para explicar as condições em que essa prorrogação pode acontecer. Mais coisa boa na nova NR33. O item 33.5.14 fala sobre controle de energias perigosas e define os passos para bloqueio e reenergização. Super completo, muito importante para a segurança do trabalhador. Em relação ao nível de oxigênio, também houve mais clareza nos detalhes sobre variação no local confinado. Vale ressaltar que muita informação atualizada estava contemplada na NBR 16577. Deve ser elaborado um plano de resgate para espaços confinados. Sobre treinamentos, a carga horária se mantém, mas foi inserido treinamento para equipe de resgate com carga horária de 24 ou 32 horas, de acordo com o nível do profissional e conteúdo conforme NBR aplicável. Já sabe qual é, né? Bom, pessoal, tem muitos detalhes para discutir, mas falar tudo aqui vai virar uma aula de 5 horas. Tendo em vista que essa portaria só entra em vigor em 3 de outubro de 2022, temos tempo. Vou fazer vídeos específicos dos itens atualizados, mas qualquer dúvida, manda nos comentários e aproveita, já clica no link que eu deixei na descrição para acessar o nosso grupo fechado do Telegram. Vou detalhar mais essas atualizações por lá. Te espero. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.